Duas copas aqui, eu acho. Essa fase, a fase que eu não gostaria de estar aqui. É mesmo? Ah, porque parece que a Argentina toda tá em mim, né? Encarnou aqui e qualquer coisa, qualquer zoeira é comigo. Se o Messi faz gol ou não. Então, assim, aí, querendo ou não, a gente... Olha que eu nem gosto de futebol e nada, mas dá aquela, né, respirada funda. Aí, quando a Argentina ganhou essa última vez, eu falei, não vou sair com a camisa, porque daqui a quatro anos tem outra copa, gente. Quatro anos! Mas, sério, porque, assim, aquela coisa... Mas a vontade era, né? Mas, assim, é zoeira de ida e volta, né? Aconteceu já de algumas pessoas serem meias... É, sempre tem, né? É, na sala de aula, teve até um probleminha, que uma pessoa foi lá, pegou a minha camiseta e passou na bunda, né? A camiseta da Argentina. E eu fiquei em choque, assim. Era uma pessoa que trabalhava ali, mas não era aluna. E minhas alunas ficavam tão indignadas que foram conversar com o coordenador. Lógico. Aí me pediram desculpa e tal. Mas foi uma brincadeira. Só que eu acho...